Quais são as barreiras de entrada da Tegma em relação à concorrente na parte de logística integrada? Bom, primeiro, elas são bastante fluídas, né? Porque esse mercado é um mercado onde a concorrência é muito forte. Nós temos alguns ativos que a gente desenvolveu que trazem uma vantagem competitiva para a gente. Não chamaria isso de uma barreira de entrada, mas uma vantagem competitiva e que você tem que estar sempre investindo. Então, estou falando especificamente daqueles equipamentos que os ciders, né? Que a gente tem, ciders, perdão, os carriers que a gente tem, que a gente transporta os produtos químicos e que a gente conseguiu desenvolver veículos com um peso mais leve, com um menor número de eixos, com uma carga e descarga mais rápida do que outros equipamentos. Então, são algumas soluções que a gente teve. O mesmo eu já comentei também, assim, em um passando, com relação às embalagens que a gente desenvolveu. Temos alguns ativos aí, são ativos que a gente considera estratégicos, que nos dão também uma vantagem competitiva e uma ligeira barreira de entrada numa região, numa determinada região. Mas é um mercado em que a competição é muito acirrada e as barreiras são mais fluídas do que, por exemplo, em outros setores, tá? Mas tem um ganho de conhecimento aí, por exemplo, se você operar com uma empresa química, depois aí você aprende e é mais competitivo para adquirir um outro cliente químico e assim por diante. Sim, sim, por isso que eu costumo chamar isso mais de uma vantagem competitiva do que uma barreira de entrada, né? Quer dizer, mas enfim, sim, isso é o que a gente... E o mesmo raciocínio que você colocou se aplica para o inbound de partes, né? Por exemplo, dos eletrodomésticos. A noção de que a gente cuida de todo o inbound de partes que vem de 100 ou 150 fornecedores diferentes, você pode aplicar isso para linha branca, para, enfim, para linha marrom, pode aplicar também para eletrônicos, então isso é uma coisa que... E operar em determinados clusters também, isso pode acontecer.